Boa noite, que noite estrelada! Tudo de melhor pra você ligado na tela da EA Sports com bola rolando daqui a pouco, chega mais! Eu sou o Gustavo Villani e tenho o prazer de contar com um amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela, então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada! Grande expectativa pra essa partida, Villani, e eu sei que o pessoal de casa também pensa da mesma forma, tem tudo pra ser um grande jogo. Time escalado, confirmado, quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende... Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. E o outro lado, jogando fora de casa, pra quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Villani, sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bala rolando no primeiro tempo. Vai avançando com a bola. E eles perdem a bola no meio do ataque, vejam só. Pra fazer! Intercepta o passe na hora H. Vão tocando, procurando espaço na defesa. Vem pressão do ataque na saída. Vem o time no ataque. Perde a bola, acaba a chance do ataque. Intervenção pra salvar na área de defesa. Foi na mão. Jogo parado é falta. Mão clara, não tem nada que reclamar. Cruzamento perigoso, afasta dali a defesa. Domina, toca com paciência pra tentar desempatar o jogo. Tenta roubar a bola no ataque. Ele vem carregando o ataque. Perdeu a bola, desperdiçou tudo. O passe vem por cima. Chega bem na área e corta. Vai ganhando o campo. Pode vir o lançamento. Atenção, cruzamento pra trás. Gol! Pra tirar o zero do placar, temos o primeiro gol. Foi uma bela assistência, um passe preciso pra quem vinha de trás. E mesmo com marcação, ele conseguiu finalizar pra fazer o gol. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Entrada limpa. Na moral, é dele. Houve o desvio. Vem arremesso. Mesmo jogando em casa, o time tem menos a posse da bola. Mas, pelo menos, mostrou eficiência no ataque. Como estão na frente, podem até jogar mais fechados. Mas eu acho arriscado. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Sobrou o campo pro time jogar. Tenta proteger. Recupera a bola na área. Afasta a zaga. Tira dali. Tira dali. Tira dali. Porta fechada. Não tem outro jeito. Tem que tocar. Dá pra alçar a bola na área. Tira a bola. Desarma. Desarma. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Intercepta na área o passe. Apita o árbitro. Intervalo de jogo. 1 a 0 no placar daqui a pouquinho o segundo tempo. Achei que ele foi bem nos primeiros 45 minutos, Caio. E você? Eu tô gostando da atuação dele, Vilani. Meteu o gol e tem muito mérito nessa vitória parcial. Ele tá sendo importante dentro de campo. Apita o árbitro, começa o segundo tempo. Já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí. Alô, Sócrates. Joga bonito aqui de calcanhar. Desarme preciso. Só na bola. É escanteio. Esscanteio batido. Faltou o capricho. O ataque morreu. Cortou. Vem pro meio. Retoma na área. Boa. Boa pra defesa. Olha a chance do contra-ataque. Sem precipitação. Rodando a bola pra tentar empatar. Aparece bem a zaga. Mata o ataque. Mata o ataque. E o time se manda para o ataque. Não sai o ataque. A bola é da defesa. Pode vir. Bola na área. Quase, quase. Ela sai pela linha de fundo. É só arremesso. Atenção. Olha o gol. Afasta a defesa. Bata o ataque. Retoma uma posse de bola. Retoma uma posse de bola. Vai tentar armar o contra-ataque. Quero ver. Cruzamento na área. Testa pra fora. Passa perto do gol, Caio. Cabeceio forte. Bem posicionado. A bola acabou passando do lado do gol. A bola acabou. Boa. Boa. Eles vão chegando no ataque. Tabela de volta. Boa bola para correr. É agora. Gol! Para ganhar alívio no placar, dois gols de vantagem. Vantagem confortável para jogar mais tranquilo agora. Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E aí ele não deu chance para o azar. Mandou direto no cantinho. E a Esporte se informa. 2 a 0 no placar. Vai bem, corta o passe. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Levantamento muito longo. Deu de graça para o goleiro. Enfie a bola para correr. Parecia uma boa oportunidade de ataque. Não deu em nada. Está marcado o escanteio. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Escanteio cobrado na área. Para fora. De cabeça ela passa sobre o travessão. Pertinho, pertinho. Caio. Ele não conseguiu abaixar a bola, Vilani. Tinha que ter pego ela mais em cima. Tinha que ter pego ela. Vai descendo. Tem apoio. E tem cruzamento para trás. Desarma o perigo na área de defesa. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Errou o passe. Deu de presente. Atenção para voltar para o jogo. Pegou. Vem rebote. Opa, Paula evita a finalização e fica com ela. Estava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Manda a bola por cima. Tem campo. Vai conduzindo. Para fazer o gol. Defendeu. Atenção. Está em jogo. Corta a defesa na área. Chega para desarmar na área. Fim de jogo. Três pontos na conta diante da galera. Foi uma atuação sólida. Uma vitória por dois gols de vantagem que com certeza vai aumentar a confiança de todo o elenco. O Guga. Gaio, Gaio. Manda ele para o Fantástico, Gaio. Foi uma atuação de destaque coroada pelo gol que ele marcou, Vilani. E tudo fica ainda melhor quando o time ganha o jogo, né?